Nessa proposta e não saíram, não quer dizer, não estava sendo garantido nada com essa proposta deles. Então, porque daqui a seis meses nós teríamos que sentar e enfrentar o mesmo problema que estão enfrentando agora. Eles não querem dar aumento. Eles reclamam que estão com prejuízo, os trabalhadores tiveram prejuízo. E deram a sua colaboração ano passado, desde 2019, que a categoria não recebe reajuste, nenhum aumento real. Que é o aumento real. E isso prejudicou a categoria tanto que tem muitos cobradores, motoristas, quase que passando fome. Além disso, as empresas estão atrasando o ticket, eles atrasam o salário. A categoria está revoltada com isso pela falta de consideração. Outra coisa que me deixou muito, que deixa a categoria muito revoltada é a preocupação com a saúde do trabalhador. Você pega um ônibus e veja a proteção que os rodoviários tendem no ônibus. Nenhuma. E olha que todo mundo que está doente, que vai fazer exame, passa por onde? Pelos ônibus, principalmente as pessoas de baixa renda. Que tipo de proteção vocês estavam pedindo aí para os rodoviários? Nós pedimos até o Ministério Público que mantivesse uma proteção acrílica para os cobradores, pelo menos uma cortina para os trabalhadores, para os motoristas. Mas eles não deram nem máscara.